Abertura 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 Vai, vai, amor Vai, vai, eu cacau Vai, vai, amor Vai, vai, eu cacau E o amor é de me ver Ode, onde, eu morro E o amor é de me ver Ode, onde, eu morro Vai, vai, amor Vai, vai, eu cacau Vai, vai, amor Vai, vai, eu cacau E o amor é de me ver Ode, onde, eu morro E o amor é de me ver Ode, onde, eu morro E o amor é de me ver Ode, onde, eu morro E o amor é de me ver Ode, onde, eu morro E o amor é de me ver E o amor é de me ver Ode, onde, eu morro E o amor é de me ver 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 Ode, onde, eu morro E o amor é de me ver Ode, onde, eu morro E o amor é de me ver Ode, onde, eu morro Ode, onde, eu morro